Não me dás um sinal, vou pela marginal, olhar para o rio. Pois a rádio a dar está a tocar, que nos uniu. Passo pelo chial, estou em todo o lado que temeu. Um dia, meu amado, agora passado no rocio. Quer-te esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Fomos como Lisboa, e se isso não soa bem, então não sei o que mais irá. O que mais virá? Dimos esta paisagem, uma miragem, mas não fui. Ali no mirador das portas do sol, nós surgiu. Canto agora em cima, e mesmo o caminho já disse aí. Esta frase querido, do coração partiu, é para ti. Quer-te esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Fomos como Lisboa, se isto não soa bem, então não sei o que mais irá. O que mais virá? E tu estás cá ou estás fora, antes de um agora em postal. E não gostas de alguém, que sonha para além de Portugal. E não gostas de alguém, que sonhará para além de Portugal. Quer-te esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar. Fomos como Lisboa Se isto não sobra bem Então não sei Que mais virá Que mais virá Que mais virá Que mais virá